Música Alta na criminalidade, Indaiatuba registra aumento nos furtos e queda nos roubos em 2021. Criação de empregos, saldo de contratações fica positivo com destaque para a construção civil e indústria em Indaiatuba. Plano diretor, audiência pública discute termos de propostas para revisão de diretrizes. Estreia com o pé esquerdo, primavera perde para a portuguesa na estreia do paulistão. Tudo isso e muito mais você assiste em meio minuto. Música Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Música O Jornal da TV Sol está começando com os números de crimes na cidade no ano passado. Indaiatuba apresentou alta nos furtos e queda no total de roubos no ano passado, indicam os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a SSP. O mês em que houve mais roubos foi dezembro, com 33 casos. Mais do que um por dia em média. No mesmo período houve 226 furtos, uma média superior a 7 por dia. Foram registrados ainda 153 furtos de veículos, 29 roubos, além de 40 estupros, sendo que 35 deles tiveram com vítimas menores de idade. Os dados da SSP têm como base os boletins de ocorrência registrados nas delegacias presencialmente ou online. Em audiência pública, o Plano Diretor de Indaiatuba foi discutido novamente. A segunda audiência pública para a revisão do Plano Diretor de Indaiatuba aconteceu na noite de quinta-feira no auditório da Prefeitura. A quarta etapa da revisão tem como objetivo atualizar os principais instrumentos da política urbana e o planejamento para a cidade dos próximos 10 anos, ficando os pontos para onde o município deve crescer, como serão as construções e os locais para a instalação de novas empresas, por exemplo. Foram recebidas novas sugestões e o público pôde fazer questionamentos à empresa responsável pelo projeto. A quinta e última etapa vai elaborar a proposta final, que virará um projeto de lei a ser votado na Câmara dos Vereadores. Sábado é o dia de doação de sangue em Indaiatuba. Neste estábado acontece a primeira campanha de doação de sangue da FIEC. As senhas foram distribuídas online e as coletas devem acontecer das 8h30 até as 11h da manhã. A campanha é realizada em parceria com o Hemocentro de Campinas. Os inscritos devem levar a documentação para identificação. Os requisitos para doar sangue estão listados no site da FIEC. As doações de sangue acontecem sempre no último sábado de cada mês. Ainda hoje você vai ver a derrota do Primavera na estreia do Paulistão. E já no próximo bloco tem a criação de empregos. E um voo que precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Viracopos. Não saia daí, a gente volta já. Eu estou aqui com o Tupo e através do Tupo quero mandar um grande abraço a Indaiatuba, a toda a região, em especial ao meu querido José Carlos Toninho. E logo, logo, se Deus quiser, vamos estar na TV Sol. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shopping Sol. Há 25 anos a Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida, capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados. Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados, com muita qualidade e credibilidade em tudo o que faz. Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família. Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital, muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade, ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc, mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Nutrizia, especializada em alimentação saudável para os kids e para a família. Temos produtos a granel no sistema Empore e fabricação própria para crianças a partir dos 6 meses até a fase adulta. Estamos localizados na rua 24 de Maio, 957 no centro. WhatsApp 19 9-9372-2227 Nutrizia, nutrição de mãe para filho Lavando bem, Avenida Presidente Kennedy, 496, atrás do Posto Shell e ao lado do Carrefour. Ligue para o gerente Walter no telefone 9-9801-0087. Agende a lavagem do seu veículo e experimente a qualidade de nosso serviço. Quero convidar você para, junto comigo, sobrevoarmos o seu futuro endereço. Sou Orlando Martins Jr., diretor comercial do Grupo OBM, empresa há 36 anos no mercado. Preparar e entregar o London Park era o nosso objetivo. Arregaçamos as mangas e providenciamos todas as formalizações junto aos órgãos competentes. Sonhos que serão futuros lares. O início de um novo ciclo. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Produtos com até 50% de desconto. Vem aproveitar os preços baixos, diramente, em nossa loja. Aceitamos os cartões de débito, crédito fixo e dinheiro. Estamos localizados na Avenida Ario Barnabé 376, no Jardim Morada do Sol, em Dayatuba. WhatsApp 19 999994550. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Refrimac, serviço especializado e peças. Lavadoras Brastemp, Consul e Electrolux. Lava e seca, geladeiras e reformas em geral. Refrimac fica na rua 9 de julho, no número 757, no centro. Telefones 3834-5522 ou 19 996-15-0845. Refrimac, serviço especializado e peças. José Carlos Toninho, empreendimentos e obras, projetos e construções. Fez os primeiros edifícios de Dayatuba. Com mais de 5 mil obras, já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Toninho, empreendimentos e obras. Açaí Contêiner, o melhor açaí de Dayatuba. Venha provar açaí 100% natural. Cremes sem gordura, mais saudável, mais leve e mais gostoso. Estamos localizados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, no número 3944. Telefone WhatsApp 19 3312 2746. Basta o seu pedido para o delivery. Açaí Contêiner, o melhor açaí de Dayatuba. Aqui na piscina.com, você encontra tudo para a sua piscina. Você pode encontrar produtos químicos para tratamento, acessórios para limpeza, além de assistência técnica, de equipamentos e construção de projetos para a sua piscina. Estamos localizados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, número 77, Vila Nossa Senhora Aparecida. Telefone 19 99 143 5079. Pensou em piscina? Pensou piscina.com. A Pó Felicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Pó Felicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo 159, no centro. Arte na Lata Martelinho de Ouro Somos uma oficina especializada em reparação automotiva, completa para te atender. Contamos com o serviço de martelinho de ouro e estética automotiva, restauração de rodas, mecânica completa, culinaria e pintura. Estamos na rua Carlos Gomes 420, Vila Vitória 2, bem atrás do estádio do Primavera. Arte na Lata, a oficina que seu carro merece. Supermercado Cidade Nova, aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8h às 20h e de domingo, das 8h às 13h. Estamos localizados na rua João Martini 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24h. Supermercado Cidade Nova, há 20 anos, oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. KG Ferramentas Trabalhamos no segmento industrial, fornecendo ferramentas de corte para todos os serviços. Temos ferramentas novas e usadas, além do melhor preço para você. Estamos localizados na rua Jacob Lira, 286 Parque das Nações. E oferecemos serviço de entrega através de Motoboy ou Sedex, Marindaiatuba e região. KG Ferramentas Há 22 anos, oferecendo o melhor para o seu negócio. Venha conhecer a Adega Fasani. Estamos localizados na Avenida Higienópolis 34, Jardim União. Temos variedades de vinhos, destilados, cervejas e refrigerantes. Temos também porções deliciosas e um espaço agradável e familiar, para você relaxar tomando a sua bebida preferida. E o melhor de tudo, bem gelada. Pensou em bebida gelada? Venha para a Adega Fasani. De volta com o Jornal da TV Sol de hoje. O emprego ficou positivo na cidade no ano passado. Indaiatuba registrou alta no emprego em 2021. Os dados do Caged mostram que houve mais de 7 mil contratações a mais do que demissões no ano passado. O setor teve a maior alta percentual foi a construção civil, que contratou em carteira assinada 37% a mais do que demitiu. Numericamente, o setor que teve mais contratações no saldo com demissões foi a indústria, seguido de serviços. Os dados do Caged ainda mostram que entre 7 mil trabalhadores que foram contratados no período, a maioria é homem e tem o ensino médio completo e tem entre 18 e 24 anos. Um avião que saiu do aeroporto de Viracopos com destino à Goiânia precisou retornar. O caso aconteceu na quinta-feira e fez com que a pista ficasse interditada por 20 minutos. A aeronave pediu para fazer um pouso de emergência. Deu voltas em Campinas e Olambra antes de descer. O terminal deu prioridade para o avião e preparou ambulâncias se tivesse algum incidente, o que acabou não acontecendo. A Azul informou que prestou toda a assistência necessária e providenciou a reacomodação dos clientes em outros voos da própria companhia. A Mega Sena acumulou de novo e terá um novo sorteio. Acumulou de novo o prêmio da Mega Sena. Os números sorteados na quinta-feira foram 13, 19, 29, 42, 49 e 52. O prêmio vai ser sorteado novamente neste sábado. As apostas podem ser feitas presencialmente nas lotéricas ou pela internet, que custam a partir de R$ 4,50. No próximo bloco tem a estreia do Primavera no Paulistão e a previsão de chuva para o final de semana. Não sai daí, a gente volta já. A Senhora Smart é referência a assistências técnicas no Brasil, pelo bom atendimento e qualidade dos serviços realizados. O seu celular não liga mais ou instalou aquele joguinho com vírus? Fique calma, nós resolvemos o seu problema. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Venha para a Senhora Smart. Avenida Ário Barnabé, 1053, no Jardim Morata do Sol. Telefone 19 97172 0707. A Duipaço Sapataria une tecnologia e tradição em um só local. Além da tradição em consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Doipaço Sapataria, somos especialistas para cuidar dos seus passos. A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company efeitos sob medida para a sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para a sua extensão universitária. Funcionários públicos de Indaiatuba ainda tem descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19 9 8148 8610 e obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Navarro Soluções, paixão por excelência em educação e formação. Na culinária gaúcha, o marketing é apenas um detalhe respeitando um mix de culturas gaúcha e paulista. Tempero é tudo. Marmitex, lanches, porções e muito mais. Confira agora mesmo e faça o seu pedido através de nossas redes sociais. No WhatsApp, 19 9 9753 9162 Entregamos com comprometimento e qualidade conforme a tradição gaúcha a tu cliente amigo. Culinária gaúcha, o tempero é tudo. Forte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz Bicudo, número 1053, Jardim Residencial Dona Maria José. Ligue para o telefone 19 3935 1778 Ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19 999 568899 Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. Padaria e Confeitaria Carvalho, a mais completa da cidade. Temos os mais variados tipos de bolos, doces e também nosso charmoso kit festa. Por apenas 144 reais, você leva um kit para a sua festa com bolo, mini salgados e brigadeiro para 20 pessoas. Isso mesmo, um kit festa para 20 pessoas por apenas 144 reais. Aceitamos também encomendas de empresas. A Padaria e Confeitaria Carvalho fica na rua João Martini, número 916, no Jardim Morada do Sol. Sabe por que a Câmara Municipal de Indaiatuba é a casa da cidadania? Porque é aqui que são elaboradas e aprovadas as leis que mudam a vida da cidade e fazem de Indaiatuba um lugar melhor para viver. Saúde, educação, assistência social, segurança, esportes, cultura e lazer. Tudo passa pelo olhar atento dos nossos vereadores, sempre preocupados em atender a população e cuidar cada vez mais de Indaiatuba. Acompanhe o nosso trabalho e ajude a Câmara Municipal a ser cada dia mais a casa da cidadania. A AMF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável. Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a AMF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. A AMF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. AMF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. Adega Altas Horas, distribuidora de bebidas, cervejas, água, refrigerantes, gelo e carvão. Adega Altas Horas fica na rua Anhangabaú, número 315, no Jardim Paulista. Entre em contato agora pelo disco entrega nos fones 1999-9829-1981 ou 1999-9737-8746 e faça o seu pedido. Está pensando em fazer uma festa? A Adega Altas Horas tem o que você precisa. Aqui na Casa de Carnes do Val, você encontra tudo para seu churrasco. Cortes especiais, linguiças artesanais, recheadas e muito mais. Temos também kits mistura. Fale conosco e peça o seu pelo delivery. Telefone 199-9163-5936. Estamos localizados na rua Albina Brizola Holística, número 556, no Jardim Remolosope. Casa de Carnes do Val, de família para família. Disque Baterias, pediu, chegou. Autossocorro? Basta ligar para o número 199-9154-1145 ou 199-9985-6497. Entregas 24 horas. Aceitamos cartões de crédito e débito. A Disque Baterias fica na rua Ademar de Barros, número 173, no centro. Disque Baterias, 24 horas. Pediu, chegou. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da Nova Indaiá Frius. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na Nova Indaiá Frius, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frius. Distribuindo qualidade. A Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva tem uma equipe altamente capacitada e pronta para atender você com excelência e qualidade. Laudo Prime. Laudo fotográfico de motor. Laudo para transportes escolar. Vistoria veicular. Laudo de transferência. Perícia cautelar automotiva e muito mais. Traga o seu veículo para a Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva, que fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 130, no centro, ao lado da Flanegue Embalagens. Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva. Aqui você pode confiar. Venha para a Casa do Soldador. 3C Soldas. Aqui você encontra tudo para solda, EPIs e abrasivos. Todas as melhores máquinas para solda em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Temos os melhores EPIs. Localizada às margens do Parque Ecológico na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 6.299. Telefone 19 999 97 1011. Bateu aquela fome? Então venha experimentar as deliciosas pizza da Pizzaria La Lona. São mais de 60 sabores entre salgados e doces. Peça a sua tradicional, especial ou doce, com 4 pedaços ou a grande com 8 pedaços. Faça o seu pedido pelos fones ou pelo iFood. Ou se preferir, venha nos fazer uma visita na Rua dos Indaiás, número 219, e retire a sua pizza do balcão. Pizzaria La Lona. Deliciosas pizzas feitas com muito carinho para você. De volta com o Jornal da TV Sol de hoje e a estreia do Primavera no Paulistão com derrota. Foi indigesto o aniversário de 95 anos do Primavera. Na estreia do Paulistão A2, o Fantasma perdeu para a portuguesa por 3 a 0. Caio abriu o placar para a Lusa no estádio Italo Mário Limongi no primeiro tempo. O mesmo Caio marcou um segundo gol aos 18 do segundo tempo. Luan deu os números finais à partida aos 38 do segundo tempo. O tricolor indaiatubano vai buscar a reabilitação no domingo quando enfrenta o São Bento em Sorocaba. O jogo está marcado para as 4 horas da tarde. Vamos ver quais são os filmes em cartaz em Indaiatuba. Spenser é a grande estreia desta semana. O filme conta o que poderia ter acontecido nos últimos dias do casamento entre a princesa Diana e o príncipe Charles. Com a estreira de Querpúsculo, Kristen Stewart, o longa recebeu várias premiações e festivais por todo o mundo. A história se passa em um momento muito delicado para o casamento de Diana e Charles, mas que precisará parecer normal para uma época muito importante do ano para a família real. O que eles mataram? O que eles mataram, você acha? O que é? É uma semana, eu acho. Muito bem. As brevemente você pode. Você pode ler minas? A outra estreia é o Beco do Pesadelo que conta a história de um ambicioso jovem vigarista que se envolve com uma psiquiatra que é mais corrupta do que ele. No início, eles se aproveitam do sucesso para extorquir as pessoas, mas de repente ela se volta contra ele, tornando-se uma batalha de manipuladores. O filme conta com estrelas como Bradley Cooper e Whedlin D. Ford. Segue em cartaz, tanto no Jaraguá quanto no Polo, Sing 2, Pânico, Turma da Mônica, Lições e Eduardo e Mônica. Chegou a hora de saber o mais sobre como ficará o tempo no último final de semana de janeiro na cidade. Prepare um guarda-chuva, porque o final de semana será chuvoso em Dayatuba. Depois de um começo de semana com muito calor e temperaturas acima dos 30 graus, a cidade terá mais de 45 milímetros de chuvas apenas no sábado. As temperaturas deverão ficar entre 20 e 24 graus. Deve chover bastante no domingo e também na segunda-feira. Para os três dias, a previsão é para cerca de 150 milímetros na cidade, com temperaturas amenas. A chuva será o dia todo. E este foi o Jornal da TV Sol de hoje. Agradecemos a sua companhia ao longo desta semana. Siga-nos nas redes sociais para ficar por dentro de todas as nossas novidades. TV Sol 48, 25 anos. Agradecemos a sua companhia ao longo desta semana. 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 Obrigado.